Bom dia a todos Falta só o pessoal Começar a entrar pra gente já começar Tá Boa noite Fabiano, tudo bom? Já vamos começar Esperar só o pessoal começar a entrar, a gente já começa Muito boa noite a todos Começamos aqui A nossa live aqui Da Wall Street, nosso workshop Aqui na Wall Street Invest Nós vamos divulgar principalmente a parte de ações E opções da bolsa Vou demonstrar a parte A questão Principalmente operacional de ações E a parte técnica de opções E a parte técnica de ações também Tanto a parte principalmente Operacional de ações E a parte operacional de opções Mostrar estratégias, mostrar principalmente no final Do workshop eu mostro pra vocês algumas estratégias Principalmente as estratégias Ações utilizadas no mercado Hoje em dia com o nosso risco Baixíssimo Principalmente pra opções Com risco quase zero E principalmente com dando um lucro muito significativo Principalmente no mercado de opções Vou começar falando sobre as ações Principalmente as ações no mercado financeiro Os direitos de compra E os direitos de venda São as puts Que eu vou falar no final Aí depois Ao longo do nosso workshop Qualquer dúvida que vocês tenham Por gentileza Escrevam aqui no nosso chat Qualquer dúvida que vocês tenham Principalmente em relação ao workshop Em relação a alguma dúvida específica Que vocês tenham Tanto pra ações Ou tanto pra opções Em relação ao dia de hoje Principalmente a parte Como foi o dia de hoje Principalmente a Petrobras E tudo mais Fiquem à vontade A todos perguntarem aí Então nós vamos Começar aqui Vou começar compartilhando A minha tela com vocês Se tiver algum problema Principalmente em áudio Principalmente a questão Da minha compartilhamento Da minha tela Podem perguntar aí Que eu vou Que eu vou responder a todos aí Pra tentar Sempre deixar o mais Mais certo possível aí Tá? Então Eu vou começar falando Principalmente sobre as ações Eu vou compartilhar a minha tela com vocês Pra vocês verem A parte aqui Das ações Tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui Então pessoal Eu vou começar aqui falando Sobre as ações No começo desse workshop Meu nome é Norton Eu sou professor aqui Do curso de ações e opções Aqui na Wall Street Eu já opero na Bolsa de Valor Eu sou trader profissional Aqui na Wall Street Fico diariamente Quem gostaria de conhecer Aqui o nosso espaço Na Wall Street Fique à vontade Nós estamos disponíveis Aqui na Wall Street Eu e o Marcos Ficamos aqui direto Pra tirar dúvidas E sanar dúvidas Quantas pessoas Que operam na Bolsa Ou ter algumas dúvidas Para mesmo começar A operar na Bolsa Tanto mini índice Contratos futuros Que é mini índice Mini dólar Ações e opções No mercado financeiro Na Bolsa de Valores Então vamos começar Falando sobre as ações As ações Elas são títulos De renda avaliável Não se esqueçam disso Pessoal As ações Eu compro Uma participação Em uma empresa Quando você compra Uma ação De uma empresa Você compra Uma sociedade De uma empresa Na verdade São títulos De renda avaliável Emitidas por Sociedades anônimas Que eu represento De menor fração Em que se divide O capital Da empresa Emitente O investidor Em ações É um coproprietário Da sociedade Anônima Da qual é a acionista Participando assim Dos seus resultados Então Principalmente A questão Da parte Do investidor Então o investidor Ele compra Uma ação Na Bolsa de Valores Ele participa Dos seus resultados Tanto no lucro Tanto no prejuízo Mas o prejuízo Entra mais adiante Com vocês Mas o lucro É baseado Em dividendos E juros Sobre capital próprio O juros Sobre capital próprio E os dividendos São proventos Entregues Pela empresa Emissora Que vocês São dono da ação Para os seus Donos De suas ações Então quando você Compre uma ação Na Bolsa de Valores Automaticamente Você torna Sócio E você participa Dos lucros Da empresa Ações São sempre Convencíveis Em dinheiro A qualquer momento A partir do momento Que você tem Uma ação Você é sócio Da empresa Você pode Vendê-la A qualquer momento Negociando Em mercado Da Bolsa De Valores Ou até mesmo No mercado Balcão Então A partir do momento Que você torna Esse sócio Você recebe Proventos Você pode Se desfazer Da sociedade A qualquer momento Recebendo O valor Da porcentagem Que você tem Pode ser 100 ações Uma ação 20 ações 200 ações 100 mil ações Independentemente Então A partir A partir Disso As ações Você torna Esse sócio E você participa Existem vários Mais a frente Eu vou entrar A questão Da parte Principalmente Da questão Quais são os objetivos Do operador Da Bolsa De valores Alguns Têm objetivos Somente Em ganhar Na especulação Que é ganhar No preço Da ação E muitos Têm Objetivo De ganhar Principalmente Nos dividendos São os proventos Entregos Pelas empresas Então Mas é isso As ações Eu compro A participação Numa empresa E automaticamente Eu recebo Proventos Se aquela empresa Teve lucros Muitas empresas Na Bolsa De valores Atualmente Têm lucros Porque para entrar Na Bolsa De valores Tem que ter Uma série De requisitos Necessários Então Lógico Algumas não Entregam Por exemplo As empresas OGX Por exemplo Que não existe Mais na Bolsa Por exemplo MMX Algumas ações Não entregam Lucros assim Tá Quais são os motivos De você comprar Uma sociedade Na Bolsa De valores De uma empresa Atualmente Nós temos milhares De empresas Na Bolsa De valores Aproximadamente Em torno De 320 330 Empresas Listadas Na Bolsa De valores Quando uma pessoa Comprumação De uma empresa Na Bolsa De valores Ela torna-se Sócio Dessa empresa Participando Assim dos resultados Como eu falei A partir dos seus proventos Algumas empresas Chegaram a subir 20 mil por cento Nos últimos 20 anos Eu vou demonstrar Mais na frente Algum gráfico Da empresa Coelst A Coelst Ela chegou a subir 20 mil por cento Em 20 anos Então você comprou 20 mil por cento No valor da ação Então a valorização Do preço da ação Até mesmo Algumas empresas Estadas na Bolsa De valores Chegam a pagar 1 por cento Ao mês Em dividendos O que são dividendos Como eu falei Mais atrás No começo Da nossa Workshop São dividendos São proventos E entregues Pelas empresas Aos seus acionistas Tá bom Então pessoal Qualquer dúvida Quem está entrando No workshop Pode perguntar Fique à vontade Nos comentários Aqui vai ficar disponível Os comentários Para tirar dúvidas Pode perguntar Que durante a transmissão Eu vou responder Algumas dúvidas Específicas Ou até mesmo Sobre o nosso workshop Fique à vontade Para perguntarem Sobre qualquer tipo De operação Em ações Por enquanto Que é nesse nosso assunto Até agora Então Esse 1 por cento Ao mês Se sabe Que atualmente A taxa do Selic Que é a taxa básica De juros no Brasil Está pagando 2 por cento Ao ano Em ações que pagaram 1 por cento Ao mês Em 2020 Mesmo com a pandemia Que nós tivemos Em 2020 Então Essas são A grande variação A grande valorização Que nós tivemos Em alguns papéis Tá Então aqui tem Alguns papéis Principalmente Se ficou ruim Para vocês enxergarem Eu posso dar um zoom aqui Eu quero ver Esperar o comentário De vocês aqui Para ver se vocês conseguem enxergar Mas aqui A ação da COSSE 5 Essa aqui do lado esquerdo Do canto do lado esquerdo A COSSE 5 Desde o ano de 2000 Desde o começo Do século XXI Nós temos que a COELSE Ou seja A COSSE 5 Empresa lá do CERA Ela subiu O acumulado De 22.537,3% De variação Tá Então essa Essa é a nossa Variação Que nós temos Principalmente Na COELSE Tá Então Isso acaba afetando Bastante Principalmente Nesse Nesse operacional Tá Deixa eu ver Se tem alguma dúvida Aqui Alguma pergunta Aqui Tá O Hernani Tudo bem? Vai ficar gravado Sim Tá Pode acessar O nosso Nosso canal Aqui na Na Wall Street Aqui Que vai ficar Vai ficar gravado Bom Eu vou 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 mostrar pra vocês Aí Bom Eu vou Disponibilizar aqui Vou voltar aqui Tá Voltar aqui Então assim Então assim Pessoal Voltando aqui A COELSE Eu vou pegar o gráfico Dela pra vocês verem Eu vou ser Essa plataforma Da Profit Chart Alguns já conhecem A plataforma Da Profit Chart A COSE 5 Eu vou Mostrar aqui Pra vocês Eu vou ser Essa plataforma Da Profit Chart A Profit Chart Eu vou digitar aqui A ação Da COSE 5 A COELSE O gráfico De um dia Essa ação Da COELSE Pessoal Ela existe Na Bolsa De Valores Desde 96 Então Aquele gráfico É desde o ano 2000 Então se eu pegar Desde 96 Desde o seu IPO O que é um IPO? Um IPO É quando uma empresa Abre capital na Bolsa Então Ela abriu capital Na Bolsa Aproximadamente A 19 centavos Em 1996 Se a pessoa Tivesse comprado Essa ação Em 96 Ela teria Dado um lucro De 29.961% Em mais ou menos Em torno de 25 anos Hoje ela está sendo Negociada Aproximadamente A 52 reais E 29 centavos Nós tivemos Essa queda Muito grande Na Bolsa No dia de hoje A Ibovespa Chegando a cair Em torno de 4% No dia de hoje 4,5% Então Hoje caiu 3 Quase 4% Chegou a cair Quase 4,5% No dia de hoje A ação da COELSE Então Muitas pessoas Compram as ações E deixam Para o longo prazo Para a aposentadoria Para o futuro próximo Até mesmo Para dar como Comprar para os filhos Muitas pessoas Compram ações Para deixar para os filhos Então isso é muito interessante Porque Ações Podem ser Feitas para essas pessoas Que gostariam de passar Para os filhos também Essa participação Na empresa Então Principalmente para os filhos Ao longo dos anos Então Essa empresa da COELSE Aqui foi o gráfico Da pandemia dela Ela chegou a estar A negociar 59 reais Chegou a estar 38 Uma queda bem significativa E Depois ela teve Uma recuperação Bem interessante E a partir de julho De 2020 Ela já teve Um lucro Já a partir A partir Já mesmo Até mesmo Antes da pandemia Então É bem bacana Vocês conseguirem Enxergarem A nossa Ação da COELSE Então Voltando aqui Pessoal Elas tinham outras ações Da BEV A BBSA3 A BDC4 A BDC3 CESP3 Várias ações Tiveram valorização Nos últimos 20 anos Até mesmo Muito mais Do que provavelmente A CELIC Se você deixasse Ao longo dos anos Então Isso aqui é A grande vantagem Que você tem Para operar Esse tipo de ativo Então Só um minutinho Só um minutinho Estão voltando aqui Pessoal Retomando aqui A questão Dessas empresas Para ter essa fonte Dessa Depressivamente A fonte Dessa valorização Que você teve Nos últimos 20 anos Existem vários sites Disponíveis na bolsa Você pode acompanhar Através De vários sites Que são disponíveis Na bolsa Para você acompanhar Esse acumulado Que nós tivemos Aqui nos últimos 20 anos Então Essa é a COELSE A principal ação Uma das principais ações Que nós tivemos Nesse crescimento Nos últimos 20 anos E também nós temos Aqui também O lote mínimo Para você participar Das ações São 100 ações Lote mínimo Para você participar O lote mínimo Para comprar ações No fracionário É uma ação Então O lote mínimo Para você comprar ações São 100 ações Mas existe lote fracionário Que basta você Colocar a letra F No final do Do ativo Que você quer operar E você No final desse ativo Você consegue colocar Comprar de uma em uma ação Então Muitas pessoas Não tem realmente Como comprar O valor financeiro Como comprar 100 ações Por exemplo De uma ação Que custa 50 reais Uma ação Que custa 50 reais Vai custar em torno De 5 mil reais Para você aportar Para você comprar 100 ações E o lote mínimo Para você comprar ações No fracionário Você sempre é de uma em uma Então você pode comprar De uma em uma ação Por exemplo Tem ações que hoje custam A Vale Por exemplo Custa quase em torno De 100 reais Uma ação Você comprar 100 ações Vai dar 10 mil reais Então Acaba ficando muito caro Proporcionalmente Para você começar a participar De determinados ativos Então é isso aqui mesmo Que eu precisava conversar com vocês Sobre quantidade de ativos Quantidade de Quota e mínima de ações Quais ações escolher? Tá pessoal Tudo bater para mim Claro Do objetivo De cada operador Principalmente Muitos Preferem operar Somente Para ganhar Na valorização Das ações Realmente Realmente Ganhar Na valorização Do preço Da ação Muitos operam Para especulação Para realmente Ganhar No preço Da valorização Da ação Outros Preferem muito mais Ganhar No dividendos Dividendos Que eu falei São os proventos Entregues Pelas empresas Ao longo dos anos Ao longo dos tempos Para quem tem as ações De determinada empresa Também Ganhar No aluguel Das ações As pessoas Que tem as ações Da bolsa de valores Elas alugam Mas mais adiante Eu vou entrar Na parte de aluguel De ações O que é um aluguel De ações Como que faz Para operar Vendido Em ações Sem ter as ações Então É assim que funciona O aluguel das ações Existe também Outro tipo De operacional Depende de cada um Se ele deseja Ganhar no longo prazo Que é o buy and vote Você compra E deixa Por meses Ou até mesmo Anos Tem pessoas Que deixam Para comprar anos Deixar anos Por exemplo A ação Da COELS Da COST5 Tem pessoas Que deixam Ah É 2, 3, 4, 5 anos A pessoa estava Desde a década Do começo Do século XXI Por exemplo Dos anos 2000 Estava até hoje Com a ação Fazendo o buy and hold Que é comprando E segurando a ação Ou até mesmo No curto prazo No curto prazo O day trade O swing trade Tem pessoas Que fazem até mesmo Day trade Com ações Hoje Se vocês pegarem Por exemplo A ação da Lame 4 Nas lojas americanas Se não me engano Ela teve uma alta Bem significativa No dia de hoje Vamos confirmar aqui A Lame 4 Ela teve uma valorização Bem significativa No dia de hoje A Lame 4 Ela teve um crescimento Deixa eu pegar aqui E 19 20% 20,14 20% Arredondando No dia de hoje Então muitas pessoas Compram Na abertura Que a abertura Foi aqui É 27,20 Aí ela fechou A 28,96 Em torno de 7% De ganho No day trade Muitas pessoas Já compram E já vendem Até no mesmo dia Então Esse é um tipo Operacional Aí que as pessoas fazem O day trade Pode se comprar E vender no mesmo dia Ou se um trade Essa pessoa acha Que vai continuar subindo Lojas americanas Por exemplo E quer continuar Com as ações Não tem problema Vai depender do gosto De cada operador Por exemplo A Petrobras hoje Ela chegou a cair Em torno de 20% Ela fechou com 21,5 de queda A gente estava 27,35 Na sexta-feira Hoje está 21,42 Mais adiante Eu vou mostrar Para vocês também Uma estratégia De opções Que vocês vão Proteger 100% Da carteira De vocês Se por exemplo Você comprar Uma ação Se tivesse comprado A ação A 27,26 Por exemplo Na sexta-feira A ação da Petrobras E você colocasse Um stop loss Ou seja Um prejo Uma perda máxima A 26,36 Por exemplo Você Estaria limitando O seu prejuízo Só que hoje As ações Abriram A 27 A 22,73 O seu stop loss Só seria Acionado A 22,78 Então Seria uma diferença Muito grande Do seu stop Porque você estava Planejando perder No máximo Você estava Planejando perder Em torno Até 26,54 E você E o seu stop Seria acionado A 22,78 Como que você faz Para proteger isso? Mais adiante Eu vou demonstrar Que você opera Com opções Você protegendo Para você evitar Que haja esse pulo Para você acabar Perdendo mais O que o esperado Você protege Com opções A bolsa de valores Então você protege Para evitar Esse chamado gap Gap É esse pulo Que dá de um dia Para o outro Estava 27,30 E 30 reais Na sexta-feira E hoje Fechou a 21 E abriu a 22,70 Para evitar Esse pulo Você utiliza opções E você protege 100% do seu capital Tá bom? Então mais adiante Vou mostrar a estratégia De ações E estratégia de opções Para vocês Tá? É o Carlos Tá? Ô Carlos Se você está acompanhando O preço da Petro hoje Acompanhe duas mil Venebril O que você acha? Tá Carlos? Então assim Carlos A questão principalmente Da Acompanhamento Da Petrobras No dia de hoje Tá? Eu acho que é uma Foi uma queda Bem significativa Principalmente na Petrobras Tá? É uma queda que Ele realmente Ele chegou Um momento Tá? Em que ele Chegou uma Uma queda muito significativa Principalmente devido A fatores externos A Petrobras depende Muito de fatores externos Tá? Então Eu acho que sim Tá? É Eu acho que seria Uma 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 Tacada interessante Tá? Seria uma tacada interessante Né? Você comprou as Campeões das ações Aí seria uma Uma estratégia bem interessante Tá? Fabrício Tá? Norte os preços Dessa tabela São a porcentagem Do preço da ação Acumulado por ano Exatamente Fabrício Por ano É o acumulado Das ações Tá? É A partir Desses anos Desde 2020 Desde 2000 Exatamente Tá? Então o Acoel Subiu 22 mil por cento Exatamente Tá? Muito Quando eu entendi Leandro Tudo bem? Fique à vontade Aí pra fazer perguntas Então fique à vontade Pessoal Eu vou Respondendo as perguntas Pra vocês Aí Então vamos lá Aqui Voltando aqui Tá? Dividendo Pessoal Dividendos São valores Distribuídos Pela empresa Que o comprador Possui em carteira O montante a ser pago É determinado Pela assembleia Dos ordinários Em geral Em geral É distribuído Anualmente Semestralmente Trimestralmente Ou até mesmo Mensalmente Por exemplo O Banco Itaú Ele distribui Mensalmente Os seus dividendos Para quem é Seus acionistas Algumas ações Algumas empresas Pagam anualmente Tá? Então Você consegue Ter uma rentabilidade A parte Mensalmente Em determinados ativos Outros Anualmente Acumulado Anualmente Tá? É obrigatório Sempre Por lei A empresa Distribui 25% Do seu lucro Para seus Acionistas Então A empresa Pode escolher No mínimo 25% Se quiser escolher Mais Isso é Critério Dela Então 25% Do seu lucro É obrigado Para seus Acionistas A montante a ser Paga Ou Assembleias Originárias Até mesmo Responder a pergunta Do Fabrício Ali atrás Pessoal Pode ser A pergunta De outros Aí Também Não esqueça Que a pergunta De uma É a pergunta De outros Também Pessoal Tá? Esse é o Acumulado Do ano Mesmo Tanto É que Em 2003 Por exemplo As ações Da Costa 5 Subiram 480% Tá? Em 2020 Acabou Ter uma Alta De 0.4% Mesmo Passando Pela Pandemia Que nós Tivemos Em 2020 Várias Ações Por exemplo Da BBS A3 Que é Banca Do Brasil Tive uma Queda De 23% Uma Queda Muito Grande Mesmo Aquela Época De Recessão Em 2016 Foi Época Ali Do Impeachment E Tudo Mais Nós Tivemos Uma Queda Bem Baixinha Na Coelci Bom Voltando Lá A questão Dos Dividendos Sempre Pessoal Os Dividendos Varia De Cada Empresa Para Empresa Cada Empresa Tem Seus Lucros Cada Empresa Tem Sua Divisão De Lucros Proporcionalmente Ao Lucro Que Ela Entrega Atualmente Uma Das Melhores Empresas Da Bolsa De Valores Que Tem Um patrimônio Líquido Compra Mais A VEG3 Se vocês Acompanharem Análise Fundamentalista Que Eu Vou Entrar Mais Adiante Ela Acaba Sendo Uma Empresa Muito Boa Principalmente Pelo Seu Patrimônio Que Está Crescendo E O Seu Lucro Líquido Também Está Crescendo Também Então Quando Uma Empresa Tem Lucros Ela Obrigada A Distribuir Para Seus Acionistas Algumas Pagam Dividendos Mensalmente Anualmente Ou Trimestralmente Como Comitê Atrás E os Proventos Pessoal Proventos Não O lucro Sobre a Valorização Da Ação Mas Os Proventos São Sempre Isentos De Imposto De Renda Sempre São Isentos De Imposto De Renda Os Proventos Entregos Pelas Ações Por Enquanto Até Agora O Ministro Da Economia Paulo Guedes Resolveu Não Tributar Não Taxar Isso Até Agora Mas Ministro Com O Pessoal Dele Com A equipe Dele Que Pode Vir Atributar Os Proventos Dividendos Mas Para BDRs Pessoal Para BDRs Dividendos Pagos Pelas BDRs Há Tributação Uma Tributação Diferente Você compra BDRs O que São BDRs São Brazilian Depósitos Bancários Brasileiros Você pode Comprar Ações Da Disney Da Coca Cola Da Tesla Aqui Na Bolsa Brasileira Então Por En Contra É Isento Imposto De Renda Existe Também Outra Coisa Chamada Juros Sobre Capital Próprio Existem Dividendos E Juros Sobre Capital Próprio São Dois Proventos Pagos Os Dividendos São Isentos Imposto De Renda E O Juros Sobre Capital Próprio Ele Não É Isento Ele É 15% De Imposto De Renda Retido Já Na Fonte Então Os Dividendos Eles São Dois Tipos De Pagamento Juros Sobre Capital Próprio Dividendos A empresa Que escolhe O que ela Vai Querer Pagar Para Seus Acionistas Tá Bom Boa noite Francis Tudo Bem Então Pessoal Esses São Nossos Dividendos Distribuídos Para As Empresas Em 2020 Nós Tivemos Alguns Papéis Que Tiveram Essas Entregas Eu peguei Alguns Papéis Não Por Ordem Classificatória Mas Eu peguei Alguns Papéis Individualmente Então A empresa Chamada Whirl4 Ela Teve um Dividend Yield Em 2020 De 17% O que é O Dividend Yield O Dividend Yield É Quanto É Um Indicador Fundamentalista Esse Dividend Yield É O Quanto Aquela Empresa Nesse Caso Whirl Whirl Pagou Em Dividendos Em Porcentagem Em Relação Ao Valor Da Ação Então Por Exemplo 17% Se a ação Custa 100 reais Ela pagou 17% No Ano De 2020 Em Dividendos Ou seja Ela pagou 17 reais Em Dividendos Em 2020 Por Exemplo A ação Da Whirl Custa Em torno De 7 6 Uma Ação Até Confirma Aqui W H R L W W W H R L 4 Ela custa 7,71 Uma ação Dessa Da Whirl Custa 7,71 Centavos É Uma ação Que Tem Na bolsa Há algum Tempo Desde 2006 É Uma empresa De eletrodomésticos Então Custa 7,71 Centavos Então Se eu pegar 17% Em torno Se fosse 10% Seria 70 Centavos Mais ou menos Em torno De Um real Um real E pouquinho Um real Dez centavos Mais ou menos Em torno De Que ele pagou De dividendos Por ação Por ano Se você Passou Com o 7 reais Ele pagou Um real E vinte Centavos Por ação Do ano 2020 Outro ativo Nós temos A Taesa Que pagou 9,58% A BBS É 3 9,33 E a VIV3 Pagou 9,08% Mas Norton Onde que você Achou Esses Dados Pessoal Existem vários Sites Que distribuem Isso Mas eu vou Mostrar um Para vocês Que é bem Interessante Tem vários Tipos De análise Tudo bem Interessante Aqui vocês Conseguem Ver Onde que vocês Acham Esses dados Esse site Chama-se Status Invest Pessoal Deixa eu Pegar aqui Status Invest Status Invest Aqui pessoal Esse site Você consegue Editar o nome Do ativo Que você quer Ele mostra O valor atual Da ação Qual foi a mínima Das últimas 52 semanas Qual foi a máxima Das últimas 52 semanas E o dividend yield Ele está em torno De 17,26% Dos últimos 12 meses Ele pagou 1,33 centavos Em dividendos Por ano Por ação Se uma pessoa Tem mil ações Ela vai ter que colocar 7 mil reais Para poder comprar As ações 7.700 Só que ela recebeu 1.300 por ano Em dividendos Um dividendo Extraordinário Empresa que paga Muito bem E a valorização Dos últimos 12 meses Uma queda De 3,0.52% E aqui embaixo Existem outros Também Outros indicadores Indicador IPL Indicador PEG Ratio PVP Qual que é o preço da ação Ebitda Tudo mais Tudo aqui Divulgado para vocês Número de ações Então Para quem quiser Aluguel de ações Tudo mais Está tudo divulgado aqui Eventos corporativos Qual que foram os dividendos Qual que foi o valor do dividendo Está tudo aqui Divulgado para vocês Aqui o JCP Juros sobre capital próprio Está tudo divulgado Se chama-se Status Invest Eu vou colocar Nos comentários Vou colocar aqui Nos comentários Para vocês Terem Uma noção De como que ela Como que ela faz Bom Voltando aqui Pessoal Voltando aqui Em dividendos Nós temos Aluguel de ações Também Nós temos Aluguel de ações Na bolsa de valores É possível Alugar as ações Em carteira Para obter Uma certa rentabilidade Em um determinado Período de tempo Como que funciona Aluguel de ações Pessoal Eu no Orton Por exemplo Tenho mil ações De WEG Por exemplo E quero rentabilizar Elas Além dos dividendos Ou juros Sobre capital próprio Que são entregues Para mim Eu alugo Minhas ações Para quem Gostaria De vender as ações Então recapitulando Eu tenho as ações Da WEG Eu no Orton E eu alugo Para outra pessoa Que queira Vender Porque para uma pessoa Vender uma ação E buscar a queda No ativo Dá para você ganhar Na queda Nas ações Basta você vender As ações Alugando elas A partir do momento Que você aluga Uma ação E você quer Que ela caia Você aluga As ações Na bolsa de valores Quando você quer Que uma ação caia E você quer ganhar Na queda Você aluga Uma ação De alguma pessoa Que queira Alugar Para você E você paga Uma taxa mensal Para aquela pessoa Uma taxa fixa mensal E a partir do momento Que você paga Essa taxa fixa mensal Você consegue Fazer o que se quiser Com as ações Então se por exemplo Eu no Orton Aluguei mil ações Da WEG E eu estou esperando Que a WEG Vai cair Por exemplo Eu aluguei mil ações E eu faço O que eu faço? Eu tenho mil ações Alugadas em minha carteira Ou seja Eu tenho mil ações Na minha carteira Eu vou lá na bolsa de valores E vendo Essas mil ações A partir do momento Que eu faço isso Eu estou esperando Que a WEG caia Se a WEG cai Eu vendi por exemplo A WEG a 80 reais E vou recomprar elas A 70 reais Por exemplo Ganhei mais 10% Do que era Eu vendo elas Eu vendo as ações Recompro elas a 70 Vendi a 80 Recompro elas a 70 Depois que eu recomprei Eu devolvo Para quem eu aluguei Então eu No órgão Que eu apostei na queda Alugando as ações Realmente eu ganhei No aluguel das ações Eu paguei o aluguel Para quem era dono Vai tirando Essa grande valorização Que eu tive Então Quem aluga as ações Está apostando na queda E quem é dono das ações Quer alugá-las Para outra pessoa Não quer ser o inquilino Quer alugar Outras pessoas Ele ganha uma rentabilidade Além dos dividendos Porém Em grande parte das vezes No período em que a ação Está alugada O dono não pode Vender o papel Mas quem aluga sim Então por exemplo Eu no órgão Que aluguei minhas ações Para o fulano Eu não posso chegar Para o fulano E falar assim Quero cancelar o contrato Não Dependendo do contrato sim Mas a maioria das vezes Não vai depender Do contrato cada um O aluguel pode ser Até 6 meses Isso com um ativo Que claro Você não queira se desfazer No curto prazo Porque você pretende Não dá para cancelar Algumas vezes Os dividendos São entregues normalmente Para o dono das ações Algumas pessoas Ouviram falar Do chamado Short Squeeze Short Squeeze Da ação da GameStop Por que uma empresa Sobe tanto Cai tanto Um dos principais fatores Que ocasionaram Short Squeeze No início de 2021 Na bolsa americana Principalmente ações Da GameStop Foi o aluguel De ações Por que? Muitas pessoas Estavam apostando Na queda Da empresa da GameStop Porque a GameStop É uma empresa de games Loja física Nos Estados Unidos E que os fundamentos Dela não estavam bons Nos últimos anos Porque está tudo mudando Para o mundo digital Ela tem 5.500 Aproximadamente Lojas físicas Nos Estados Unidos E muitas pessoas Ela não está tendo lucros Ultimamente Ela ficou muito tempo fechada Devido a pandemia E tudo mais As pessoas estavam O que as pessoas Estavam fazendo? Estavam alugando As pessoas que queriam Operar vendido nela Elas alugavam Vendiam no mercado As ações E queriam recomprar Mais barato Só que Houve um movimento De gamers Lá Um grupo lá De pessoas Lá dos Estados Unidos Para comprar As ações Para comprar As ações No mercado A mercado mesmo Nada a ver Com o do Guel Mas para comprar As ações Para poder puxar O preço para cima E eles fizeram Que a ação Da GameStop Subiu mais de 8.000% Em 12 meses É uma ação Que disparou Uma ação Que não estava valendo Absolutamente nada Ela subiu 8.000% Aqui nós temos O gráfico Da GameStop Estava sendo negociada Aproximadamente A 43 dólares Subiu para 480 dólares E aproximadamente Dessa movimentação De 43 Para 480 dólares Isso aí Em uma semana Então você vê Uma valorização Absurda Mas antes disso Começo de 2020 Ela estava Bem mais barata Então você vê Esse movimento Que forte que foi Então principalmente Short squeeze Então a ação Da GameStop Subiu mais de 8.000% Em 12 meses Movimento de 7 milhões De pessoas Para fazer a ação Subir Então o que fez A ação subir Por que a ação Subiu demais Além desses 7 milhões De pessoas Que estavam compradas Compraram Sem parar As ações Da GameStop Quem estava alugado Por exemplo A ação da GameStop Estava a 40 dólares Eu Norton Quero apostar Na venda dela Quero achar Que ela vai cair Eu vendo Alugo as ações Quem quer me alugar Vendo elas No mercado 40 dólares Por exemplo E quero Pretendo Recomprar elas A 38 37 30 dólares Para depois Devolver A 40 dólares Para quem É o dono Das ações Devolver Ao preço Que está de mercado Então Nós temos Principalmente Um movimento Muito forte Que aconteceu Isso O que aconteceu Muitas pessoas Que estavam Alugadas Que alugaram As ações A 40 dólares Começaram A ter um prejuízo Muito grande Porque a ação Começou a subir Muito rápido A ação Começou a subir Para 200 dólares 300 dólares Quem estava Querendo Apostando na queda Teve que Recomprar as ações Para devolver Para o dono E nessa Recompra Das ações Que puxou O mercado Mais para cima Ainda do que Ele já estava Sendo puxado Comprando esses 7 milhões De pessoas Então Chama-se Short squeeze Porque A Tempestade Venda Por exemplo Muitas Foi a Tempestade Contra os vendedores Quem estava Contra os vendedores Quem estava Comprado Realmente Ganhou Bastante Dinheiro Então Isso Realmente Foi Que afetou Bastante No mercado O Reduvido Pessoal Não se esqueçam De perguntar Sobre short squeeze Hernani Toda a ação Paga esse Dividendo Como saber Se é pago Para longo prazo É mais interessante Não Então Hernani Toda a ação Paga Dividendo Se a empresa Tem Lucro Se a empresa Tem lucro Ela paga Dividendo E ela tem Esse Dividendo Dividendo Se a empresa Tem lucro Ela paga Dividendo E ela tem Dividendo Dividendo Positivo Como saber Que se pagam Você pode Pesquisar Nesse site Da Status Invest Você pode Vire aqui Em ações Nessas ações Você pode Precisar Em busca Avançada Aqui em busca Avançada Você consegue Ver O Dividendo Dividendo Eu quero Pegar O setor Por exemplo De Deixa eu pegar Aqui Materiais Financeiro Financeiro Por exemplo Financeiro E outros Eu quero Dividendo Entre 5,50 E 14% Ao ano Comecei Se ele vai Aparecer Certinho Ele aparece Todas as ações Que estão pagando Dividendo Dividendo Vou deixar Para o ordem Aqui Diferenciada Do setor Financeiro Então Essa CSAB3 Ela está Com preço De 49 reais E o Dividendo Dividendo Está De 6,32% Ao ano Está pagando 6,32% Ao ano Então Essa é uma empresa Que você deve Ficar de olho Caso você Queira Comprar Aí tem Outras ações Aqui Principalmente No setor Financeiro Quero pegar Setor Tecnologia Da Informação Por exemplo Não tem Setor Tecnologia Não tem Deixa 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 Ver Se Eu Acho Comunicação Ver Se Eu Acho Alguma Coisa É Vivo Aquela que eu mostrei Ali É o Dividendo Nilton Agora que ela atualizou Para 2020 Está atualizado Para 2021 Para 2020 Ela pagou Nove Pouquinho Que eu mostrei Para vocês Abaixo Está Pouco Atrás Mas é Isso Para longo Prazo Vai depender Muito Do seu Estilo Operacional Hernani Então Se você Quiser Uma Ação Para O Longo Prazo Para Você Receber Os Dividendos Excelente Uma empresa Que paga Em torno De 8 10 20 Porcento Ao Ano É Excelente Mas Se as Pessoas Querem Para uma Ganhar Somente No Valorização Do Preço Da Ação Vai Depender De cada Operador Mas Muitas Pessoas Compram Dividendo Nilton É Uma empresa Muito Grande Que paga Empresa Grande Que paga Dividendos Ao Longo Dos Anos Vai Depender Do Seu Estilo Operacional Se Você Aguenta Ficar Muitos Anos Com O Pessoa Ação Variando Oscilando Ao Logo Desses Anos Beleza Então Vamos lá Pessoal E Uma Estratégia De Ações Depois Falar Para Você Uma Estratégia De Opções A Estratégia De Compra De Ações Na Bolsa De Valores Utilizando Indicador Indicador De Força Relativa Será Utilizado O Gráfico Diário De Um Dia Vamos Utilizar O Gráfico De Um Dia O Indicador Indicador De Força Relativo Indicador IFR Demonstra Seu Ativo Está Sobre Comprado Ou Sobre Vendido Muito Utilizado Em Ações Até Mesmo Em Mini Contratos Esse indicador IFR A Estratégia Consiste Em Cumpra Por Exemplo Eu peguei Um Da Petrobrás 26 E 24 Quando Está Abaixo De 30 Eu Vou Procurar Compras Que Essa Estratégia Do IFR Então Se Por Exemplo A Petrobrás Continuasse Com IFR Abaixo De 30 Eu Poderia Abrir Uma Ordem De Compra Rompendo A Máxima Do Quinto Posso A Ordem Pendurada Por Exemplo A 23 E 50 Reais Se Ela vai Executar Quando Tiver 23 50 Reais Agora Atualmente Já está 21 77 Na Hora Desse Print Então Eu Vou Comprar Rompendo A Máxima Do Kindle O Stop Loss Na Minim Do Kindle Eu Vou Posicionar Um Stop Loss A partir Do Que Eu Compro Na Operação Então Eu Compro A Subir No Dia Seguinte Amanhã Vou Comprar 23 50 Stop Loss 21 47 E Meu Alvo É 27 50 Um Alvo Bem Interessante Voltando Para Aquele Miolo Que Estava Antes Dessa Queda Do Dia De Hoje Então Eu Vou Mostrar Para Vocês Na Prática Isso Você Pode Explicar A Relação Entre O Valor Da A A Necessário Que Você Tem Que Ter Na Conta E Seu Stop Então Se Hernani Por Exemplo Você Pode Explicar A A A Entre O Valor Da A A A A Que Tem Que Ter Na Conta E Seu Stop Então Eu Vou Mostrar Uma Estratégia Aqui Agora Relação Ao Meu Stop Que Eu Utilizo Se Uma A A Custa Lá É Essa Aqui É VIV3 Por Exemplo Custa R$45 Cada A A Vou Comprar 100 Tem Que Ter R$454 Então Você Precisa Ter R$450 Na Conta Você Precisa Ter Mais Que Isso Porque É O Seu Valor Que Você Vai Ter Na Conta Para Você Comprar Essa Ação R$454 Então Isso Que É O Que Você Tem Que Ter Na Conta Para Você Realmente Fazer Esse Tipo De Operação Então Por Exemplo É Uma Outra A A Petrobras Petrobras Aqui Petrobras R$21,45 Se for Comprar 100 Eu Preciso Ter R$241 R$50 Onde Que É Feito Essa Operação Segundo IFR Que Eu Mostrei Para Vocês Agora A Pouco Como Que Eu Faço Vou Adicionar Meu Indicador Vou Aqui Em cima Adicionar A Plataforma Da Profit Vou Cair Indicadores Aqui Em cima Indicadores IFR Entre Parênteses RSI Clico Em cima Ele Vai Mostrar O Indicador Aqui Embaixo Nessa Parte Inferior Do Gráfico Se Eu Cair Em cima Do IFR Eu Vou Ter Que Mudar O Período Para 14 IFR Não Faz Para Mudar Eu Clico Duas Vezes Em cima Do Nome Ou Botão Direito Propriedades IFR Vai Aparecer Isso Aqui Tá Onde Que É Feito A Entrada Pelo Setup Vocês Conseguem Ver Que A Petrobras Fechou A 25 63 O IFR Aqui Embaixo Laranja 25 63 IFR A Ação Tá 21 45 Tá Onde Que É Feita A Entrada A Entrada É Feita Aqui Aqui A Entrada É Feita Aqui A 22 23 E 20 A Entrada A Minha Compre É Feita Aqui Tá Vou Colocar Aqui Até Um Texto Aqui Seria Um Texto Tá 23 E 20 Vou Colocar 23 E 20 Tá Stop Deixa eu Ajeitar Certinho Aqui Pessoal Tá Stop A 21 45 Tá Deixa eu Vou Aumentar A Letra 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 Stop 21 45 Deixa eu Aumentar A letra Pra vocês Pra Ficar Melhor Aqui Isso Ponte Deixa eu Aumentar O tamanho Da letra Pra Ficar Melhor Pra Vocês Conseguirem Enxergar Melhor Top Loss Deixa eu Mudar Minha Fonte Aqui Beleza Compra 23 20 Top Loss 21 45 E Alvo Duas Vezes Meu Stop Eu vou Ter Um Stop De Aproximadamente 23 20 Em torno De Mais ou Menos Em torno De 2 Reais Stop Mais ou Menos De 1 Real E 85 Centavos Eu tenho Que buscar O dobro Buscar 4 Reais Buscar 4 Reais Então Meu Alvo Tá Meu Alvo Mais ou Menos 23 24 Reais 27 20 Alvo 27 20 Na Petrobras É isso Aí Pronto Vou Mudar Aqui Ponte Primeiras Tá Meu Alvo 27 20 Onde Que é Meu Alvo 27 20 Mais ou Menos Aqui 27 20 Mais ou Menos Aqui Tá Mais ou Menos Aqui Tá Então Beleza Pessoal Tá Mais ou Menos Ali Na Mínima Do 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 Anterior Então É Se der Certo Essa Operação Eu Vou Ter Um Lucro De Aproximadamente De 18 Por Cento Nessa Operação Tá Então Tem que Deixar Compra E Deixe O Stop Posicionado E o Alvo Ali Já Posicionado Também Isso Tem o Stop Né Mas Eu Vou Mostrar Pra Você Isso Aqui Na Prática Como Foi Ao Longo Dos Anos Tem Estratégia Deixar 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 Se Tem Alguma Pergunta Aqui Tá Você Pode Explicar Onde Encontra Esse Book De Aluguel É Oi Paulo É Essa Parte Do Book De Aluguel Aqui Que Você Acha A partir Da Nesse Site Aqui Tá Do Status Invest Nesse Status Invest Aqui Você Acha Toda O Seu Book De Ações Mas O Book De Aluguel É Sempre Localizado Na Sua Corretora Do Home Broker Sabe Home Broker Da Corretora Onde Você Opera Lá Pela Corretora Sem Seu Profit Tá Lá Tem Lá A parte Aluguel Tem Lá Um Menuzinho Lá Que Mostra Aluguel De Ações Toda Corretora Disponibiliza Essa Parte Do Home Broker Ou Deixa Eu Falar Aquela Para Você Tá Para Você Ver Que O O Trid Aqui Eu Tenho Aqui O Trid Aqui Na Minha Trid Aqui Tá Eu Trid Para Sem Capital Aqui Deixa Ver Se ele Abre Aqui Tá Se ele Está Instalado Na Minha Plataforma Que Eu Não Tenho Utilizado Muito Trid Mas Eu Utilizo O Mesmo A Corretora Mostra Lá Tudo Certinho Se Ele Vai Dar Certo Esse Trid Aqui Na Minha Plataforma Tá Norte O Valor De Compra Lote Minim Da Petrobrás Seria No Fracionado Ou Lote Cheio 21 45 21 45 Seria No Lote Cheio Mas Cada Um Escolhe Pode Ser No Fracionário Pode Dar Petro 4 F Beleza Petro 4 F E Você Consegue Comprar No Fracionário Análise É Mesmo Só Muda Os Valores Ou A Seria Feita Na Máxima Aqui No Quino Tá Comprar De Uma Ação Duas Ações Enfim O Stop Na Mínima Aqui Do Dia E O Alvo Seria Duas Vezes O Teu Stop Seria Em torno De 18% Também Fracionário Seria A Mesma Coisa Isso 214 Norte So Valor De Compra Seria 214 Vezes Lote Fracionário Ou Lote Cheio 14 Vezes Lote Fracionário Exatamente Deixa eu ver se agora ele Não, não tá aqui não, pessoal Não tem Não deu certo aqui O meu trid aqui Tá O meu trid não tá Não tá funcionando aqui Faz assim, tá, Falvo Se você Toda corretora Ele demonstra pra você lá Tá Toda corretora Ele tem lá A parte do Do aluguel Da ações Do book Do aluguel Tá Aí depois eu vou Ver se consigo passar aqui O trid pra vocês Aqui no Durante aqui A parte do Do curso aqui Deixa eu ver Que ele não tem aqui Precisa de dar modal Aqui Ver se ele Aporesse Não Precisa ver se tem Trid pro aqui Trid É, não tá Não tá Aqui tem Aqui Deixa eu ver se ele Dá certo Aqui Vai ser respondida Sua pergunta, Fabrício A questão do Do valor Do loto fracionário Ali 214 Vezes o loto fracionado Isso aí Tá Então pessoal Isso serve pra Outras ações Também Tá Por exemplo É Eu vou pegar Por exemplo Essa estratégia Pultisão do IFR Vou utilizar Por exemplo A LAME Tá Lojas americanas Agora subiu muito Mas por exemplo Ela teve abaixo De 20 Por exemplo Teve uma época Que ela teve Abaixo De 30 Tá Deixa eu voltar aqui Ó Essa época Aqui pessoal Ela tava abaixo De 30 Tá Senão eu ia saber Que o mercado Que o mercado Ia fazer Adiante Tá Por exemplo O mercado aqui Tando a 23-01 Tá Aqui é 23-01 A Petrobras Tando a 23-01 Perdão Lame 23-01 No dia 30 De outubro de 2020 O IFR aqui Você consegue ver Que tá abaixo de 30 Ele tá 20 Com 37 Onde que é feita A minha compra Minha compra é feita Na máxima do candle Tá No rompimento Da máxima do candle Atual Tá É Eu acho que deu certo Aqui o trade Pessoal Fazer até simulado Aqui Vamos ver se dá certo Aqui Deu certo Deu certo Paulo Vou mostrar pra vocês Aqui o book Só do É O book do Aluguel de ações Tá Deixa eu ver se eu acho Aqui Deixa eu ver se eu acho Que certinho Aqui o Cotações Acho que Outros Aqui Divido ofertas De aluguel Aqui No mini Não vai ter No dólar Não vai ter Tem como Deixa eu mudar Aqui o papel Pra Petro Aqui tá o book Tá Paulo É o book De a taxa Que você aluguel Então por exemplo É uma pessoa Alugando 25 mil 804 ações De Petro 4 O vencimento É 8 3 2021 Pra um ano Tá É A oferta Qual que é o número da oferta O código da oferta Tá E uma taxa de 0.1% Que ele tá cobrando Ao mês Pelo aluguel Das ações Tá bom Esse aqui Que é o book Que se consegue ver Que é a partir De esse trid Beleza Então por exemplo Voltando aqui pessoal Tá Em relação a Lame Tá Eu vou Aqui A minha compra Seria feita No 24 com 35 Tá Porque o EFR Tá abaixo De 30 E meu stop loss Ele é posicionado Em 22 Com 50 Tá Na mínima do Do quendo No dia seguinte Tá E meu alvo Poderia ser Duas vezes o quendo Ou Duas vezes o meu stop Tá Ou dependendo Cada operador Mas em média Duas vezes Ou pelo menos Uma vez o stop Tá A minha entrada Não seria Não seria feita ainda Tá A minha entrada Não seria ocasionada ainda Porque o mercado Não tinha Né A minha entrada Seria feita A minha compra Seria aqui No dia seguinte O mercado caiu E o EFR Continua abaixo de 30 Eu puxo a minha entrada Pro preço máximo No dia Atual E o meu stop Na mínima do quendo Agora O meu stop É aproximadamente Em torno de Um real Em torno de 70 centavos E no alvo Seria em torno De 1 real E 40 centavos Acionou a minha compra No dia seguinte Porque minha compra Estava 23,80 Bem nesse ponto aqui Porque era na máxima Do quendo anterior Porque o EFR Estava abaixo de 30 E a 1,40 E a 1,40 É 1,40 centavos Tá Então Se você pegar A valorização Que ela teve Nos últimos dias 1,40 Ela teve um lucro De aproximadamente De 6,56% Tá Ela teve um lucro De 1,40 Seria em torno De 1,40 Seria 25,10 Mais ou menos 25,20 Mais ou menos Ela chegou A 25,20 Chegou a 25,34 Então seria em torno De 26% De lucro Em 2 dias Tá Então seria Uma boa operação Operando com o LAM Isso serve Para vários papéis Vários papéis Mesmo Até a Thaís A LWSE3 LWSE3 Por exemplo A LocalWeb Ela fez IPO Na bolsa Abriu capital Na bolsa Há pouco tempo Mas se você pegar A época da pandemia Aqui O DFDR Dela estava abaixo De 30 Nessa época aqui A minha compra Era feita Minha compra seria Acionada na máxima Nesse quendo Nesse quendo preto Aqui Porque a minha FR Nesse quendo Estava abaixo de 30 Então aqui Estava aqui A 25 26 É pouquinho 27 É pouquinho Tá Minha compra seria aqui Meu stop loss Seria na mínima Desse quendo Opa Deixa eu apagar Essa linha Fiz uma outra linha aqui Na mínima desse quendo Tá E meu alvo Seria duas vezes Meu stop Então meu alvo Seria aqui em torno Mais ou menos Meu stop Tá sendo de 16% 17% Seria de 40 centavos Meu stop Meu stop Tá de 40 centavos Mais ou menos Né Naquela época LWC3 Estava mais barato Do que está hoje Né Foi de 40 centavos Então meu alvo 80 centavos Em 80 centavos Ele subiu 3,60 mais ou menos Em dois dias Já subiu 23% O preço da ação Tá Você teria ganho Você teria ganho Já no dia seguinte Depois de ser executado A sua ordem De 23% Tá bom Uma operação muito boa Que pode ser feita Teste ainda A operação de vocês Teste em vários papéis Não se esqueça Que a entrada é feita No arrompimento da máxima Do que anterior Não é feita no mercado Tá Certo pessoal Vamos voltar aqui E falar sobre o nosso mercado Tá Boa noite Rosemary Tudo bem Fique à vontade aí Para Fazer qualquer pergunta E Em seguida Pode fazer pergunta aí Fique à vontade Tá Então Rosemary Para você alugar Suas ações Para você alugar Suas ações É Para você alugar Suas ações Principalmente você precisa É Ir lá na corretora Você vai lá na corretora E você quer Você permite que a corretora Alugue suas ações Tá Lá na corretora Vai lá na corretora E você permite que a Que a corretora Alugue suas ações Você disponibiliza no mercado Como se você vender uma ação Você aluga As suas ações Lá no mercado Tá Basta ir lá no Mercado Pode disponibilizá-las Tá bom É Só você lá na corretora Fabrício Norton Posso utilizar essa estratégia Analisando gráfico E compra de cal Local Web É Pode sim Fabrício Pode sim Tá Estratégia de compra de cal Para opções Pode sim ser utilizada Tá Não deixa de ser Muito Muito interessante Tá Pode sim ser utilizada Na Local Web Sem problema nenhum Pode sim ser utilizada Na Local Web Pra opções Se tiver liquidez Se as opções Tiverem liquidez Então pessoal O que são as opções As opções são direito Tá É Claro pessoal Se ficou alguma dúvida Antes de conversar Opções Pode perguntar aí Sobre as ações Se precisa de estratégia Mas testem aí O mercado de vocês Tá O que são as opções As opções São o direito De comprar E ou Vender Determinado ativo Em determinado valor Em determinado vencimento Os direitos São de venda Chamado de put E os direitos De compra Chamado de caos E todas as opções São derivativos E possuem vencimento Tá Essa que funciona Por exemplo Vou dar um exemplo Muito claro Que são as opções Tá Se por exemplo Eu Norton Eu sou negociante De carros E quero comprar um carro Tá E o fulano Por exemplo E por exemplo O João O João Ele quer Ele tem um carro Eu chego pro João Ó João Eu gostaria de comprar O seu carro Por 100 mil reais Daqui A 20 dias Então eu tô comprando O direito De comprar O carro do João Por 100 mil reais Daqui a 20 dias E o carro dele Vale 100 mil reais Atualmente Tô comprando o direito De comprar o carro dele Por 100 mil reais Daqui a 20 dias Tá Aí o João Tudo bem Norton Eu aceito a sua proposta De você Né Alugar De você Comprar o meu carro Por 100 mil reais Daqui a 20 dias Tá Só que Quanto que você Vai me dar De direito Pra comprar o meu carro Por 100 mil reais O João Perguntando isso pra mim E eu respondo pra ele Falar assim Ó Te dou 2% Do valor do carro Por exemplo O carro tá custando A 100 mil reais Eu vou dar 2 mil reais Pro João agora Pra comprar O direito De comprar O carro dele Por 100 mil reais Daqui a 20 dias Aí o João aceita Os 2 mil reais Tudo certo E daqui a 20 dias O carro do João Tá valendo 200 mil reais Eu vou chegar Vou ligar pra ele Conversar com ele E falar Ó João Então Comprei o direito De comprar o teu carro Por 100 mil E hoje Tá valendo 200 Eu quero exercer O meu direito De comprar O meu carro Por 100 mil Que era o conversado Que era o combinado Só que ele tá valendo 200 Então o João vai me dar O carro Eu vou pagar 100 mil Além dos 2 mil Que eu já tinha pago Portanto Eu vou ter o lucro De 98 mil Porque eu vou vender O carro por 200 Eu comprei o carro Por 100 Mais os 2 mil Que eu tinha dado E vender o carro Por 200 mil reais Se eu quiser Claro Se eu quiser continuar Com o carro pra sempre Não tem problema Tá Isso funciona pras ações Então por exemplo A ação da Petrobras Hoje tá 21 reais E eu quero comprar O direito De comprar a Petrobras A 21 reais Daqui a 20 dias Porque eu acho Que a Petrobras Vai subir Eu vou pagar lá 1 real por opção Eu vou comprar 100 opções Então tô comprando O direito De comprar A Petrobras Daqui a 20 dias Por 21 reais Eu não vou comprar agora Eu vou comprar Daqui a 20 dias Só que eu tenho O direito Eu norto Não sou obrigado A absolutamente nada Se por exemplo Vamos voltar ao exemplo Do carro Se o carro do João Tá valendo lá 80 mil reais E eu comprei O dinheiro De comprar A 100 Né Eu vou chegar pro João Ó João Obrigado Tá Eu não quero mais Porque eu tenho o direito Eu norto Eu tenho o direito Eu sou obrigado A absolutamente nada O que eu posso chegar pro João Tá bom Tá aqui os 2 mil Que é pelo direito 2 mil Deixa pra ele Tá Os 2 mil Deixa pra ele E eu não vou exercer O carro dele por 100 Porque pra mim Não faz sentido Exercer o direito De comprar o carro dele A 100 Se o carro dele Tá valendo 80 Mas se faz sentido Eu comprar 80 O preço que tá sendo Negociado agora E pras ações É a mesma coisa Comprei o direito De comprar A Petrobras A Petrobras A 21 reais Daqui a 20 dias Ela tá 10 reais Por exemplo Eu não vou exercer O meu direito De comprar A 21 Se ela tá 10 Só ir no mercado Comprar 10 Né Não faz sentido Então Na alta Na alta Quem compra opções Estão ilimitados Pra CAL Isso que eu demonstrei Pra vocês agora Que é o direito De compra Do carro E das ações Chama-se CAL Direito de compra Tá Então É Isso basicamente É feito Muitas vezes No mercado de opções Muitas vezes Pra quem compra a CAL É muito feio É negociado Muitas vezes No mercado Então Quem compra as opções É feito a partir De se chamar De CAL Tá Eu compro o direito De comprar Determinado ativo Em determinado valor E vencimento Já as PUTs Eu compro O direito De vender Determinado ativo Em determinado valor Em determinado vencimento Por exemplo Quando uma pessoa Vai fazer um seguro De um carro Seguro do seu veículo Lá na seguradora Lá na bolsa Lá na Seu seguradora Tá O que ela tá fazendo Por exemplo Eu no Horton Tenho um carro Que vale 100 mil Por exemplo Tá Eu vou lá na seguradora E eu vou comprar O direito De vender o meu carro Pra seguradora Quando uma pessoa Faz seguro do carro Nada mais Nada menos Do que ela tá comprando O direito De vender O carro dela Da pessoa Que tá fazendo seguro Pelo preço Na tabela FIP Por exemplo Então meu carro Tem uma tabela FIP De 100 mil reais Por exemplo Eu vou na seguradora Vou comprar O direito De vender o meu carro Por 100 mil reais Daqui a 20 dias Se meu carro Até chegar Se meu carro Até chegar a esses 20 dias Ele foi roubado Foi alagado Bateria do meu carro DPT Por exemplo A seguradora Vai ter que comprar De mim O carro Eu vou vender O meu carro Pra seguradora Por 100 mil reais Por 100 mil reais Só que o carro Tá valendo zero Então Eu ganho na baixa Também Então Quem opera Em vez de vender As ações no mercado Muitas pessoas Compram uma put Que é Por exemplo A ação da Petrobras Hoje tá 21 A pessoa compra o direito De vender as ações A 20 Se a Petrobras Ficar abaixo de 20 Ela vai exercer o direito Ela vai vender as ações Dela a 20 Então realmente Ela ganha na queda Utilizando as puts E as puts São chamadas De seguros de carteira Que eu vou mostrar mais adiante Como faz os 100% Seguros da carteira Então As opções Chamadas de derivativos Tá pessoal Se ficou alguma dúvida Perguntem aí Tá O que são as opções As opções de venda As opções de compra Tá E em relação a isso aí Ver se vocês Ficou alguma dúvida Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no chat Tá É Beleza Tranquilo E as opções Pessoal Elas são os derivativos Tá As opções Elas não valiam Na mesma proporção Do preço da ação Tá As opções São um derivativo O que é um derivativo? Um derivativo É um instrumento Que deriva de outro Ativo E altera-se De acordo com as variações Desse mesmo ativo Mas nem sempre Na mesma proporção Vou dar um exemplo Para vocês Tá A soja Os derivados da soja São o óleo E o farelo Não quer dizer Que a soja O preço da soja Está subindo 10% Que o óleo de soja Está subindo 10% também Provavelmente ele vai Estar subindo também Mas não na mesma proporção Isso serve para as ações E as opções Se eu comprar a opção De compra de Petrobras Macau Com o objetivo Que o mercado suba Tá É Eu E a Petrobras Sobe A minha opção Ela é um derivativo Ela não vai subindo Na mesma proporção Pode ser que ela suba 1000% Num dia E a Petrobras Suba 5, 6% Nesse mesmo dia 10% E a opção Suba 1000% Hoje eu vou mostrar para vocês Quanto que foi a variação Sexta-feira Tá Então as opções São derivativo Elas valiam Conforme a derivação De determinado ativo Exemplos como vou ser para vocês As opções de compra São direito de compra de um veículo E a opção de venda São seguro de veículos A pessoa compra o direito De vender o veículo dela Tá Quais são os ativos Que eu posso operar opções Tá Opções de ações Petro Vários Minas Magna Luisa Embraer CESP 4 CESP 6 Via Varejo Tudo que vocês podem imaginar Eu posso operar em opções Lógico Tem ações que são menos negociadas Na bolsa Elas tem menos negócios Em opções Mesma coisa Para opções As opções mais negociadas Na bolsa É a Petro A Vale O ETF do BOVA11 As são as principais negociações Em bolsa Opções de contratos futuros Opções de juros Opções de commodities Opções de ouro Opções de ETFs Que são fundos negociados Em bolsa BOVA11 E GVB11 Tá Quais são as pontes Atuantes no mercado Tá Nós temos os lançadores E os compradores Os compradores Podem ser indivíduos Barra instituições Que compram opção No mercado Podendo ser a opção De compra E ou venda Os lançadores Podem ser indivíduos Barra instituições Que vendem a opção No mercado Por antes de compra E ou venda Tá Então por exemplo O que é preço de strike Ou preço de exercício Tá É o nome dado Para a posição Onde o comprador Ou o vendedor Realizou sua operação Então por exemplo Lembra que eu falei pra vocês Que eu quero comprar O direito de comprar Uma calma Uma calma Comprando o direito De comprar A Petrobras A R$21 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 É meu preço de strike Ou preço de exercício Lembra do carro Comprei o direito De comprar o carro Por R$100 mil R$100 mil É o preço de strike É o preço de strike Ou preço de exercício É o valor acordado Para ser exercido Ou não Na data do vencimento Isso chama-se preço de strike Ou preço de exercício Então por exemplo Hoje nós temos Um valor especificado No nome do ativo Tá Por exemplo Petro D15 Petro D15 É o exemplo Que eu dei De um vencimento As quatro principais Quatro primeiras letras São iniciais De qual o ativo Objeto que eu estou operando Qual o ativo Que eu estou operando Petro Vale Qualquer coisa D Que é o vencimento Varia de A AX Que é o vencimento De opções E 15 É o valor de strike Ou preço de exercício Que eu expliquei pra vocês Agora O preço de strike Ou preço de exercício Prêmio das opções O prêmio de uma opção É o valor a ser pago Pelo comprador de uma opção Para o vendedor Ou lançador de uma opção Ou em outras palavras O valor a ser recebido Do comprador de uma opção Ou ao vendedor Por exemplo Lembra o exemplo Do carro Eu comprei o direito De comprar O carro Por R$6.000 Tá Ao valor E eu paguei Por esse direito R$2.000 Esses R$2.000 Eu chamo de prêmio Esses R$2.000 É o valor do direito O valor do direito É chamado de prêmio Então por exemplo Vou comprar Por exemplo Vou comprar o direito De comprar a Petrobras A R$21 Daqui a 20 dias E ela está custando R$1 cada opção Esse R$1 de cada opção É chamado de prêmio É o quanto cada opção Está custando Na bolsa de valores Tá Não se esqueça Por exemplo Eu comprei o direito De comprar O carro Por R$100.000 E ele está R$200.000 E eu vou comprar Por R$100.000 E vou vender No mercado Por R$200.000 Mas se ele cai Se o preço do carro Cai para R$60.000 Por exemplo Eu só vou perder Os R$200.000 Do direito Lembre que eu estava Falando do carro Eu comprei o direito Eu não sou obrigado A nada Eu só dou os R$200.000 Para quem me vendeu O carro Por exemplo Lá o João Para quem me vendeu Os R$200.000 O carro Me vendeu o direito Eu pago só os R$200.000 E eu tenho o direito Eu não sou obrigado A nada Eu estou limitado A R$200.000 Então eu estou limitado Eu limito o meu prejuízo Com opções Então isso que é A grande vantagem As opções Você limita o teu prejuízo Como eu falei para vocês As calls O operador de opções Pode comprar o direito Então Quem compra uma call Quem compra uma call Tem o direito Quem vende a opção Tem a obrigação Se eu chegar para o João Quero Eu comprei o direito De comprar o carro Por R$100.000 Ele está R$180.000 Hoje Eu quero exercer O meu direito Quem me vendeu a opção Quem me vendeu o direito De comprar o carro Por carro dele É obrigado Nós tivemos algumas Valorizações de opções De call Nesses últimos dias E call e put Da BTOW Da ação da BTOW Opções que estavam Na quinta-feira Eram sendo negociadas A R$0.06 Na sexta-feira Chegaram a ser negociadas A R$0.99 Com uma valorização Positiva De R$1.550 Em um dia Tá Então pessoal Vocês conseguem ver Que a valorização Você viu que a ação Da BTOW Não subiu R$1.500 Mas a opção Que é um derivativo Subiu R$1.500 Então é isso Como as pessoas Podem ganhar Se você comprar 100 opções A R$0.06 Ela vai gastar R$6 E acaba vendendo Por R$100 Então essa Valorização Que ela teve Nesse mercado E as puts O operador Tem o direito De vender O detenorado ativo E o detenorado valor E vencimento E nós temos Algumas valorizações De puts Em 2020 Da crise Nós tivemos Em 2020 Da pandemia A IRR A ação Que caiu bastante Em 2020 Teve uma A opção Ela valorizou R$176.000 Ela estava sendo Negociada a R$1 E teve no final Do seu negócio Sendo negociada A R$17.61 Um crescimento Percentual De R$176.000 É um crescimento Bem significativo Positivo Se o cara Tivesse colocado R$10 Ele tinha tirado R$17.000 Então Você vê que é um crescimento Bem positivo Trocava R$10 Em opções Tirado R$17.000 Então Você vê que é um crescimento Muito positivo Que é possível Acontecer em opções Claro Não acontece sempre Mas acontece sempre E tem opções Que valorizam R$1.000 R$900 R$500 R$500 Em um dia Hoje Depois que não serve O resultado Da Petrobras Hoje Das opções Que for atualizar Vai ter opções Que subiram mais R$1.500 Com certeza Até mesmo Depois a gente pode Procurar no final Da aula Vamos ver se tem Alguma pergunta Aqui Essa live Aqui Tá Sim Rosemério Você pode operar opções Pelo Profit Tá Claro Você pode operar opções Pelo Profit Mas Tem um software Utilizado Software Utilizado Chama-se FlexCAN Tá Que é esse aqui Tá Ele é o software Mais utilizado Que eu demonstro Para vocês Aqui na Wall Street Como que ele é feito Tá O software Da FlexCAN Como que ele Como que ele Como que ele opera Tá Vocês operam opções Mas também dá Claro Operar opções Pelo Profit Tá Sem problema Só que pelo FlexCAN Vocês conseguem executar opções Com utilização de robôs Tá Os robôs eles ganham bastante Nas opções Tá É Aparecida a imagem Leandro Canova Se eu comprar hoje Sem ações de Petro Em opções Eu pagaria quanto Para ter opção de compra Daqui a 30 dias Então Leandro É Tem várias opções Tá É Tem várias opções disponíveis Então eu vou mostrar para você aqui Tá Aqui uma Opção aqui Que tem Que nós tivemos aqui Tá Vou pegar uma opção aqui Uma Petro Deixa eu pegar um exemplo aqui Vou pegar qualquer uma Aqui Vou pegar a mais A mais Mais próxima do dia Petro É Petro C 21 Deixa eu ver se tem Vamos ver Então Leandro Você vai pagar Nessa opção Deixa eu pegar uma outra Petro C Mais ou menos Petro C 20 Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Petro Você vai pagar em torno de 1 real e 40 centavos Tá Numa opção aí Leandro Fala aqui Em torno de 15 dias úteis Tá E o vencimento Sempre é Toda terceira Segunda-feira E cada mês Então são vencimentos fixos Então o próximo vencimento É a terceira Segunda-feira de março Então são 15 dias úteis Em torno de 30 dias corridos Tá Então Em torno de 20 20 e poucos dias corridos Tá Então É Que é dia 15 do 3 Que é o vencimento Tá É Tá com só em torno de 1 real e 40 centavos Você vai comprar 100 Vai dar aí né 141 reais Pra você comprar 100 opções Você vai comprar 100 opções Ou seja Comprar 100 direitos De comprar Petrobras A 22 reais Daqui A 15 dias úteis Bom É isso Beleza Tranquilo Vencimentos Pessoal Vencimentos Toda e qualquer opção Possui vencimento Tá Todas as opções Sem exceção Possuem vencimento Os vencimentos são pré-estabelecidos pela Bovespa Porém se tem vencimentos até um ano A partir do dia Que está entretanto A liquidez opções com vencimentos De 1 a 2 meses A gente tem opções que são negociadas Até 2 anos Só que não tem muitos negócios Tá Se até o vencimento do operador Não exercer a opção Ou vender a opção O seu direito pode comprar E vender Vira pó Ou seja Perto também do seu valor Portanto É sempre aconselhável Você ficar sempre de olho Numa data do vencimento Tá Quais são os fatores Que afetam o preço de uma opção O prêmio de uma opção Como eu mostrei Trago agora a pouco Que o prêmio de uma opção Pusse em torno de 1 real 1,40 Tá Por exemplo No último mês De março de 2020 A volatilidade da peça Chegou em torno de 120% Tá É uma volatilidade muito grande Quanto maior a volatilidade Mais a amplitude De movimento De uma ação Maior vai ser A valorização dela Maior vai ser o prêmio Maior vai ser a valorização dela Tá Qual vai ser um fator Que vai principalmente Afetar bastante O prêmio das opções Outro fator Que afeta bastante O prêmio da opção É a variação Do ativo principal Se a Petrobras sobe Você tem opções De compra de Petrobras As opções vão valorizar junto Então Quanto maior o tempo O vencimento Mais caro terá Será o prêmio da opção Então Quanto mais tempo Vai o vencimento As opções Mais caras As vezes vão ser Como eu mostrei até agora Há pouco Por Leandro Por exemplo Aqui uma opção Ela tem vencimento Aí Pra 15 dias úteis Tá custando em torno De 1,40 Mas uma opção Com um strike Por exemplo 22 reais Vai estar custando Um pouquinho mais caro Tá Aqui tem um exemplo De volatilidade Da Ambev Que é a Usiminas Tá A Usiminas Tem uma volatilidade Muito maior Do que a Ambev Então consequentemente As opções De Usiminas Vão ser muito mais caras Aqui está A mesma proporção Porcentagem E E Mesmo período de tempo Tá Então a Usiminas Com a Ambev Tem a mesma proporção Que nós temos De volatilidade Tá Quais são os objetivos De você operar opções Tá O HED Que é proteger 100% Da carteira Remuneração do capital Aumento do capital E a própria especulação No mercado Tá A HED De posições Muitas pessoas utilizam O que é um HED É um tipo operacional Que tem o foco Em proteção De carteira De portfólio Muito utilizado Em tempos De crise E véspera De balanço De empresas É uma pessoa Que faz um HED Uma proteção De carteira Para evitar Aquele gap Então com opções Você consegue evitar Aquele gap Aquele pulo Que dá de um dia Para o outro Com opções Você consegue fazer Toda essa opção Toda essa proteção De mercado Tá Como que eu faço Para proteger 100% Do meu capital Com opções Por exemplo Vamos lá Se o cara Comprou uma ação A 40 reais Basta ele Comprar uma opção De put Para proteger Com strike Ou exercício Inferior ao preço De compra Por exemplo Comprou uma ação A 40 Ele vai comprar Uma put Com 39 O que isso quer dizer Comprou uma ação A 40 Ele está comprando O direito De vender A 39 Se ele quiser Se a Petrobras Foi para 41 42 Petrobras Qualquer ativo Mas foi para 41 43 45 50 Não parar de subir Ele comprou O direito De vender A 39 Ele não é obrigado A absolutamente nada Então essa é a grande vantagem Que você tem Em operar Opções Para você proteger Você escolhe Ou não Em fechar Sua operação Dá um exemplo Aqui O cara comprou Uma ação A 40 reais E comprou Uma put O direito De vender A 39 Sendo assim Ele protege 100% As suas ações Se caírem Abaixo De 39 O que aconteceu Na Petrobras Hoje Por exemplo Pegar o grafo Da Petrobras Aqui A Petrobras Por exemplo O cara comprou Uma ação Na sexta-feira No final De sexta-feira A 27 Com 32 Ele comprou E colocou Um stop loss Nas ações A 26 E 50 Por exemplo O stop Dele seria acionado Só na abertura Do dia de hoje A 22 Com 65 Se ele comprou A opção De venda A 26 E 42 É uma opção De venda A 26 E 40 A 26 reais Que seja Uma put Não interessa Onde a Petrobras Cai Pode cair A 10 reais Mas ele comprou A ação A 27 E 30 Mas ele comprou O direito De vender A 26 E teve um prejuízo Somente de 1 real E 30 centavos Não De 10 reais Então as opções Elas protegem 100% do seu capital Utilizando Esse método De put Tá Não de nada Aí Leandro Tranquilo Então É Aqui pessoal Tá A estratégia Chamada de Remuneração do capital Tá Compreendedores Que você tem Uma renda extra Além dos dividendos Além dos dividendos Das ações Por exemplo A Petrobras A 30 reais Você consegue Uma taxa De financiamento Aqui nós mostramos A taxa De financiamento De 0.85% Mas essa aqui É uma taxa De remuneração Do capital Você utilizando Essa estratégia Que tem Nós temos Na plataforma Da Flex Da Invest Flex Tá Aqui na Operar opções Profit É possível Operar opções Também Profit É Qualquer tipo de profit XP Trader Clear trader Enfim Tá Você consegue Fazer uma taxa Com opções Você consegue Remunerar A sua carteira Utilizando A taxa De financiamento E proteger Nossa carteira Em 11% Ou seja Se eu comprei A Petrobras A 30 reais E 50 centavos Eu consigo Proteger Em 11.21% De queda E dar uma taxa De financiamento 0.85% Ao mês Utilizando Essa estratégia De remuneração De capital Já em tempos De crise A Petrobras Então Dá 11 reais 38 centavos Se eu comprasse A Petrobras Dá 11 reais 38 centavos Eu conseguia Uma taxa De financiamento 9% Ao mês Opções E ainda Eu protegia Em 37.37% De queda Do preço Das ações A Petrobras Podia cair Quase 40% Que eu ganhava Uma taxa De quase 10% Ao mês Utilizando As opções A estratégia Chamada Estratégia De remuneração De capital Tá Quais são os outros Objetivos de operar opções O aumento do capital É utilizado Para crescimento De patrimônio E a própria especulação Para quem já opera E quer realmente Especular somente Com o mercado de opções Tá Né Uns exemplos Tá Vamos utilizar o exemplo Da Petrobras Um exemplo Antes o carnaval Ela estava 31 reais E após o carnaval Ela chegou a estar Custando em torno De 10 reais Que é de 65% Tá Então por exemplo Comprar uma opção Tá Utilizando a plataforma De opções Aí você consegue Ter uma Grande valorização Tá Então com essa aqui Que é um exemplo Da plataforma Então você comprando a opção Você consegue Realmente fazer O tipo de operação Tá Aqui está a comparação Com a compra da ação Você consegue fazer Uma comparação Com a mesma Somente comprando a ação Tá somente comprando a ação Nós temos uma diferença Bem significativa Então porque ó Opções Eu tenho risco ilimitado Tá Mais adiante Eu explico pra vocês A plataforma Tá Comprando uma opção De compra Por exemplo Como eu falei pra vocês Com as ações O meu risco É ilimitado Ou seja Até a ação Vale zero Se eu comprei uma ação A 31 reais Porque o meu risco máximo Ela será valer Absolutamente nada Se eu comprei uma opção O direito O risco máximo É se ele virar pó Ou seja Não valer absolutamente nada Tá Comprei a opção O risco O risco máximo Essa opção Que eu paguei Um real Está valendo Zero centavos Zero reais Então eu paguei E perdi somente Um real e quarenta centavos Por opção Na ação Se ela começa a cair Um monte Posso perder Até zero reais Tá A opção Eu sempre estou limitado Tá bom O peruque comprou A ação de Petrobras E a opção de compra Calma antes do carnaval Amos a 31 Caso a operação Fosse cerrada a 11 reais Teria perdido 65% Do patrimônio na ação Porém Caso fosse cerrada Em 11 reais Teria perdido Somente 3% Do capital Utilizando as opções Então se vê Com uma queda Com uma diferença Em torno de 20 vezes menos Em porcentagem Tá Aqui a opção de venda Tá Se eu comprar uma opção de venda Uma put Mais adiante Eu explico pra vocês A plataforma aí Tá A opção é risco ilimitado E a ação é risco ilimitado Aí Tá E eu vou mostrar pra vocês agora Uma estratégia de opções Tá pessoal Mas antes disso Eu vou mostrar a plataforma De opções Tá Deixa eu pegar aqui Deixa eu fazer um login aqui Tá Deixa eu pegar aqui Aqui A ponta simulada A plataforma de opções Especializada Somente em opções Tá pessoal Até fiz uma estratégia Teste aqui Tá Então aqui Deixa eu pegar essa estratégia Aqui Na conta simulada Tá Estratégia aqui De mercado de opções Tá Na plataforma da FlexCamp É Por exemplo Se eu tivesse comprado Somente a ação Tá Nesse gráfico aqui embaixo Eu consigo ver Aqui embaixo Eu consigo ver Qual que vai ser Minha valorização Se eu cumprir Somente a ação Tá Somente a ação Se a Petrobras subir 3% Eu vou estar ganhando 948 reais Segundo O mercado Tá Se eu subir 3% Se eu cumprir a opção Se eu subir 3% Eu vou estar ganhando Menos Eu vou estar ganhando Deixa eu melhorar aqui Pera aí pessoal Deixa eu 3% Eu vou estar ganhando 434 reais Eu vou estar ganhando Muito menos Só que Se A Ação Por exemplo A Petrobras Cai Hoje vocês viram A ação da Petrobras Caiu 20% Se a ação Se na nação Ela cai 20% Em relação Ao dia de hoje Ela cai 20% Mais ou menos 20% aqui Mais ou menos Eu vou estar perdendo 4158 reais Mas qual a opção Eu estaria perdendo 1140 Então O prejuízo é 4 vezes menor Se conseguindo ver Isso hoje Tá Deixa eu ver aqui Deixa eu melhorar aqui Pessoal Aqui Deixa eu Caiu aqui Agora Tá Então Qual a opção Você teria feito Um outro tipo Operacional Aqui Tá Então Mesmo você Utilizando Daria muito mais Mais fácil Aqui Então Essa é Um tipo operacional Com opções Que você estaria limitado O teu prejuízo A 4 vezes menos Do que você realmente Estivesse operando Com opções E com ações Tá E agora Eu vou mostrar pra vocês Uma estratégia de opções Uma estratégia em que O teu custo é baixíssimo O teu risco é quase zero É chamada de borboleta fora do dinheiro Ou OTM Tá A operação tem risco limitadíssimo É feita assim O ativo estando a 22 reais É feita uma compra de put Com strike 18 Venda de put Com strike 17 E compra de put Com strike 16 Mais adiante eu vou mostrar pra vocês Na plataforma Ganhos Quando a ação cair entre 16 e 18 reais Se a ação ficar fora desse intervalo O asa é mínimo Muito interessante Muito mais interessante Que o pozinho Então se você ficar falando Sobre pozinho A estratégia É muito mais interessante Do que o pozinho Investimento em média É de um centavo Para um ganho em torno de um real Na sua máxima Tá É Mais ou menos É em torno de Duas ou três vezes por ano Essa estratégia Acaba dando certo E se você paga um centavo Você acaba ganhando um real Nessa operação O poz máximo é um centavo Se der errado é a operação A quantidade de opções Vai de operador Para cada operador Tá Então Aqui está um exemplo Bom Nessa opção Nessa estratégia Eu vou pegar aqui FlexCank é melhor FlexCank é melhor Pra gente ver Que se não der certo FlexCank Eu vou Mostrar em outro tipo Aqui pra vocês Deixa eu mudar Os vencimentos Aqui pessoal Deixa eu mais fácil Pra vocês verem aqui Essa estratégia De opções Ela tem risco zero Risco zero Deixa eu melhorar aqui Deixa eu melhorar aqui O preço Deixa eu melhorar aqui Pessoal Por exemplo Talvez não deram certo Por causa do spread Vamos ver Deixa eu ver aqui É Não tá pessoal Essa estratégia aqui Eu vou Deixa eu melhorar um pouquinho Aqui Tá A estratégia aqui pessoal Consiste em que Se a Petrobras Ela cair 20% Eu vou ganhar 873 reais Tá Aqui ó Máximo de lucro Tá dando 990 9000% Sobre patrimônio Se ela der errado É eu perder no máximo 10 reais Então essa é uma operação Pessoal Claro A Petrobras Ela tem que cair 20% Em um período de 15 20 dias Até 30 dias Dependendo do vencimento Tá Mas você pode perder No máximo 10 reais E a operação Você ganha 990 Então é uma operação Que a cada 2 ou 3 vezes Por ano acontece Se você dá certo Estou fazendo isso Com o lote mínimo De opções quase Mil opções Duas mil e mil Se for fazer com 10 mil 20 mil 10 mil opções Eu posso ganhar Quase 10 mil reais E o prejuízo máximo É 100 reais Então Com essa operação Eu estou limitado Estou protegido Quanto a queda Caso suba Ou caso caia muito Eu não tenho ação E realmente consigo Proteger a minha ação Utilizando esse mercado E realmente eu consigo Não tenho ação No mercado Não tenho ação Nessa estratégia Mas realmente consigo Proteger essa estratégia Utilizando esse método Operacional Tá Você ficou com uma dúvida Aqui Tranquilo Tá Então pessoal Essa é uma operação Aqui Que é feita com A chamada Borboleta fora do dinheiro É uma estratégia Muito interessante Que vocês podem fazer Que vocês conseguem Limitar o prejuízo E vocês conseguem Ter um lucro muito grande E ela precisa cair 20% Às vezes 18% Dependendo do dia Tá E vocês viram Que a Petrobras Em um dia Ela cai em 20% Vocês viram hoje A Petrobras cai 20% em um dia Tá Então Às vezes isso acontece Já duas ou três vezes Por ano Tá Como que eu vou avancar Meus ganhos em ações Tá Eu vou comprar uma ação E comprar uma cauda Mesmo ação Para potencializar os lucros Muitos somente Utilizam as caudas Pois o risco é limitado Potencializa os ganhos Na alta do ativo Tá Vou mostrar pra vocês Aqui na plataforma Com qualquer dúvida Pode perguntar aí Pessoal Fique à vontade Tá Então aqui É Deixa eu Pegar aqui O meu Mercedes Eu vou Desmontar essa estratégia Se for comprar Somente a ação Ou somente a cauda Então aqui pessoal Se eu for comprar Somente a ação Se a Petrobras subir 4% Eu vou estar ganhando Em torno de Mais ou menos Em torno de Mil reais Mil e quinhentos Mil reais e cinquenta reais Mil e cinquenta Se eu tiver Qual a opção Eu estiver subindo 4% Eu vou estar ganhando Em torno de Mil seiscentos e vinte e nove Eu vou estar ganhando Um lucro bem mais Significativo Do que em relação Se eu tiver Somente com a ação Então É um jeito De potencializar os lucros Utilizando As ações Utilizando as opções No mercado de ações Tá pessoal Se tem alguma dúvida Se tem alguma dúvida Pode Pode perguntar aí Tá Certo pessoal Com uma dúvida Já oito e meia Mas no final Do desse aqui Eu vou mostrar para vocês Nosso curso operacional Aqui da Wall Street Curso presencial Que eu vou ensinar a vocês Como vocês fazem Para vocês executarem Ordens na bolsa Utilizando opções Utilizando a plataforma Robôs e investimentos Principalmente para opções Como que eu faço Para fazer essa estratégia De borboleta Como que eu faço Para fazer ações Operações Utilizando o método Principalmente Utilizando o método Comprando o IFR E mais onze estratégias Estruturadas para opções Tá Então para quem nunca Operou opções É um método Muito bem Muito interessante É você começar Nesse mercado Que é novo Aí na bolsa Tá E para quem já opera Gostaria mesmo De obter novas estratégias E aprender novos fundamentos Para opções Para quem opera opções E quem quer ter Uma maior confiança operacional Tá E quem realmente Quer alavancar Fazer o tipo de operação E proteger 100% da carteira Tá Então É como eu falei Para quem quer proteger 100% da carteira Eu demonstro para vocês Como que isso é feito Na prática Utilizando a plataforma Corretora e tudo mais Tá Vou mostrar para vocês A análise de dividendos De cada empresa Vamos analisar Empresa por empresa Para procurar os seus dividendos Curso nosso presencial e online Três dias presenciais Ou aos tábados Nove horas de carga horária E pode refazer o curso Sem custo adicional Se você fez o curso Você pode refazer o curso Sem custo adicional Nenhum Para vocês É Por exemplo Eu fiz o curso Na semana do dia 20 De março Por exemplo E eu quero refazer Na semana do dia 20 de abril Se tiver turma Pode refazer Sem custo adicional Porque E você pode ficar aqui Na Wall Street Operando junto conosco Aqui Para poder Ter seus Crescimentos Na bolsa de valores Tá Quais são as próximas datas De 24, 25 e 26 de fevereiro Da 19 às 22 2, 3 e 4 de março Da 19 às 22 17, 18 16, 17 e 18 De março Da 19 às 22 Aqui presencialmente Bom Agradecimentos Nós temos aqui O meu telefone Meu telefone pessoal Eu vou deixar aqui O site Nos comentários Nosso site Meu e-mail E nosso telefone Para vocês Caso queiram entrar em contato Para compartilhar com dúvidas Para compartilhar com dúvidas Com essa live Vou mostrar para vocês Aqui pessoal Tá Eu vou Compartilhar A parte De nosso telefone Nosso site Nosso site Nosso site Nosso site Aqui 4 e 41 9 9, 2 4 8, 1, 8, 1 Tá pessoal Tá Todos aqui Os agradecimentos De vocês Muito obrigado A todos Que participaram Eu vou Deixar para vocês Aqui também O e-mail Para mim Caso vocês queiram Deixar Mandar um e-mail Para mim Ficamos disponíveis Aqui diretamente Na Wall Street Ficamos diretos Aqui na Wall Street Depois da live Podem perguntar Para mim Mandar mensagem E-mail WhatsApp Estou disponível Para vocês Podem perguntar Qualquer coisa Que eu vou Responder com o maior Prazer Para vocês Por e-mail E por WhatsApp Tá bom Então muito obrigado A todos Que participaram Na nossa live Venham conhecer Nosso espaço Aqui na Wall Street Nós temos Embaços abertos Para responder E venham conhecer Nosso aqui na rua Teixeira Coelho Tá Eu agradeço Mozemério Muito obrigado Tá Venha nos conhecer Aqui Tá E Então venha Aqui Leandro Vamos conversando Então Leandro Tá bom Venha Vamos conversando Aí Leandro Muito obrigado Vou falar Para vocês Marco Obrigado Pela pergunta O valor do curso Ele está saindo Por R$650 Perdão Pessoal O curso está saindo Por R$750 Ele pode ser parcelado Até 5 vezes Sem juros No cartão Então Esse curso R$750 Você pode Revazer o curso Sem custo adicional Como eu falei Pode revazer o curso Sem custo adicional E você Pode ficar Operando Junto conosco Aqui no All Street Durante 10 dias Tá bom Então Essa Não sei se Tem mais alguma dúvida Tranquilo pessoal Valor do curso R$750 E até 5 vezes Tá Qualquer dúvida Vocês podem Venham conhecer Nosso espaço E tirar dúvidas Conosco Presencialmente Aqui na All Street Qualquer dúvida Podem perguntar Para mim no Whatsapp Muito obrigado A todos E uma Boa noite A todos Qualquer dúvida Pergunta para mim No Whatsapp E nós temos Disponível Para vocês Muito obrigado A todos E nós temos Obrigado. Obrigado.